Música Estação Barão de Mauá, batizada em homenagem a Irineu Evangelista de Souza, o pioneiro do transporte ferroviário no Brasil. Ou Estação Ferroviária Leopoldina, em homenagem à cidade mineira que fica a cerca de 230 quilômetros do Rio de Janeiro. Dois nomes para a enorme estação de trem na zona norte da capital fluminense que foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural em 18 de fevereiro de 1991. Música Inaugurada em novembro de 1926, a estação foi projetada pelo escocese Robert Prentiss. A arquitetura foi inspirada na Estação Vitória, de Londres. Além da Estação Leopoldina, o arquiteto também foi responsável por outros grandes projetos no Rio de Janeiro, como a Central do Brasil e o edifício do Ministério das Relações Exteriores. Além disso, projetou a Estação Ferroviária Central de Córdoba, em Buenos Aires, na Argentina. Os trens que partiam do Rio iam para o interior de Minas Gerais e para o Espírito Santo. A estação ficou sob a administração da empresa inglesa Estrada de Ferro Leopoldina e passou posteriormente para a Rede Ferroviária Federal. Por mais de duas décadas, ficou a cargo do poder público e teve parte da estrutura privatizada em 1998. Em 2004, a estação foi fechada. Sem os vagões a pleno vapor, a calçada do local virou ponto de ônibus. Uma lei de 2007 determinou que o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, ficasse responsável por zelar pela guarda e conservação do imóvel. Já um projeto de lei, de 2010, sugeria que o local fosse transformado no Museu Ferroviário Barão de Mauá e incorporasse o Museu do Trem do Rio de Janeiro, mas foi arquivado em 2014. Em 2018, foi assinado um acordo entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Transportes para converter o acervo que se encontra guardado no antigo edifício da estação em um arquivo digital. História Hoje, redação Beatriz Evaristo. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Jessica Gonçalves. Sonoplastia, Messias Melo.